A religião, atenção, por que a Igreja Católica elegeu o Lula nessas eleições agora de 2022? Porque, olha, a Igreja Católica está infestada de materialismo histórico até a medula. Para 80% dos católicos, o batismo não é o sacramento que nos faz de novo ser filhos de Deus, mas é a inserção excluída na comunidade. A confissão já não é mais o perdão real dos pecados e a elevação da nossa história para a ordem da graça. Um sacramento, portanto, mas a confissão é, sei lá, um tipo de psicologia, é um ouvir a voz do excluído. Não é assim, um ouvir a voz do excluído. Quando você está sendo generoso, você começa a dizer isso. Muito generoso, isso na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Então, olha só, o que a gente precisa, bicho? Eu acho agora, e eu estou falando de coração para as pessoas que precisam de ouvir alguma coisa nesse momento. A gente não está sozinhos. Vocês não estão sozinhos. A gente sabe o que fazer. Ok? Eu queria que vocês ouvissem isso e, de fato, se acalmassem. Se acalmar não significa relaxar, porque essa é a mania do brasileiro. O brasileiro vai precisar ir para um outro nível. Vocês vão precisar ir para um outro nível de comprometimento espiritual. Talvez tenha sido desconhecido até então. Esse país é o país do Obaúba, o país da babaquice. Babaquice na liturgia, babaquice na vida de trabalho, babaquice na vida de família. Eu acho que é o momento de dar um basta nisso. Dar um basta nisso. Ou a gente produz santos nessa porra desse país. de verdade. Ou a gente está liquidado. O país vai virar por... O Brasil vai virar por... E as almas aqui não vão conseguir olhar para um palmo diante do seu nariz se vocês resolverem tentar combater qualquer coisa com política. Política, essa política dada. Essa política é o que o Pedro falava. Isso aqui é materialismo, bicho. É materialismo, é economia para cá, economia para lá. O que que o... Vamos lá. Ah, o PT não é comunista. É óbvio que o PT é comunista. Entendam. O comunismo não é um monte de gente de vermelho, barbuda. É isso também. Isso acaba acontecendo em algum momento. Né? Isso acaba acontecendo em algum momento. Mas o comunismo, ele é o compromisso com a propagação do materialismo histórico. Logo, logo, o primeiro inimigo do comunismo, entendam isso, o primeiro inimigo do comunismo é a religião. Porque a religião, ela põe a noção da verdade de pé na nossa vida. Atenção. De pé, viva, antes, né? De pé, sangrando, viva e ressurrecta, que é Cristo. O comunismo, porque nega a noção da verdade, a verdade pra eles não é nada mais do que uma manobra a serviço da revolução, portanto, não é a verdade. É uma conveniência histórica, uma conveniência momentânea, se se presta à revolução. Enquanto a verdade pra gente é uma pessoa. A verdade pra gente é uma pessoa que morreu por mim. Exato. Ou a gente se dá conta disso hoje. Hoje. É pra hoje. Hoje. Deu merda, não deu? Perdemos, não perdemos? É a hora, então. De fazer uma autocrítica interior. Pessoal. A tua experiência tava nessa merda dessa eleição mesmo? Tu ia pro inferno. Isso é muito bom. É claro que eu não queria. Eu queria que o pessoal ganhasse. Mas a minha experiência não tava lá, porra. Exatamente isso. Óbvio que eu queria que ele ganhasse. Vocês viram. Eu fiquei... Caralho. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eu tava no mesmo lançamento das 12 Camaras. Um puta projeto. Que era o projeto da minha vida. Deve ter um tributo ao professor Olavo de Carvalho. Deve ter tido um prejuízo de mais de 10 milhões de reais. Porque eu queria que ele ganhasse. Óbvio que eu quero que ele ganhe. Mas a minha esperança não tava lá. Porque eu não sou idiota. O meu medo é que a esperança de vocês estivesse lá. Então, hoje é o momento de fazer essa autocrítica interior. Se a esperança de vocês estava na reeleição do Bolsonaro, vocês iam pro inferno, meu irmão. Vocês iam pro inferno. Eu ia viver em um lugar de prosperidade econômica. Ah, que bom. Ao morrer, se deparariam com o Lúcifer. Exato. Porque a esperança não pode estar nessa merda dessa terra. Não. Cara, tudo aqui se degrada. Tudo aqui se degrada. Se sua esperança está no perecível, você só tem desespero. Porra, isso é óbvio. Como é que o cara vai ter esperança num bem que acaba, meu irmão? Se o bem acaba, o caminho é o desespero. Então, assim, o cara tem que ter esperança num bem que não acaba. E aquele dia que você falou do comunismo é, assim, todo mundo tem que entender uma coisa. A existência de uma fé transcendente é um obstáculo a qualquer projeto comunista, de qualquer matriz, de qualquer intensidade. Então, o primeiro inimigo do comunismo é a religião. Se chegar um comunista para você dizer, eu respeito a sua religião, isso já é uma ofensa. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Amém.